Eu vou falar um pouquinho hoje sobre algumas inquietações dos professores alfabetizadores que estão no movimento de mudança das práticas chamadas tradicionais, que são aquelas apoiadas na memorização de fonemas, sílabas, letras, palavras, enfim, para práticas de alfabetização focadas na leitura para aprender a ler, na escrita para aprender a escrever, que são as práticas de alfabetização inicial pautadas nas situações de leitura e escrita de textos, obviamente textos compatíveis com a condição de um aprendiz no primeiro ano, que é o caso que a gente está tratando aqui, que é o tempo da alfabetização inicial. Essa mudança de um modelo convencional que muitos praticaram durante décadas para um modelo completamente diferente, que não é só um pouquinho diferente, é completamente diferente, porque no modelo tradicional se aprende pela memorização, supostamente. Quando no modelo que a gente defende hoje, que todos os estudos sobre aprendizagem têm indicado que é o mais produtivo, você entende para poder memorizar, depois justamente por ter entendido. Basta a gente olhar como é conosco. A gente se lembra daquilo que faz sentido para nós, que nós aprendemos, que nós gostamos, que tem razão de ser na nossa vida. E não tem nada a ver com você ficar memorizando coisas para um dia se precisar utilizar, enfim. Então, é um movimento que produz um efeito de inquietação muito grande, porque as velhas práticas não dão conta dos novos objetivos que se tem com as crianças. Então, se é para fazer de outra maneira, que maneira é essa? Quais são as alternativas melhores? Aí, o que se tem dito muito é que é importante que as crianças trabalhem juntas, porque junto se aprende melhor, até um bordão que ficou consolidado na alfabetização inicial. Mas como agrupar as crianças? Junto como? Quem eu junto com quem? Enfim. Uma outra preocupação é assim, até onde eu informo, até onde não? Quando a criança pergunta, quando eu digo a resposta e quando eu peço para pensar, ou peço para ir pesquisar em uma fonte, ou com um colega, enfim. Outra questão que se coloca é como fazer um trabalho num agrupamento heterogêneo, numa turma de alunos heterogênea, dando conta de assistir a todos, ao invés de deixar algumas pontas desassistidas, ou alguns grupos desassistidos, né? Então, eu diria assim, o critério para todas essas questões é sempre a criança, é sempre o aluno, né? Quando as crianças perguntam algo que elas querem saber, porque estão, por exemplo, produzindo um texto e precisam saber algo, a resposta ou não depende do nível de conhecimento que ela tem. Então, uma criança que pergunta se é com S ou é com Z, a palavra casa que ela está precisando escrever lá no seu texto, é possível perfeitamente dizer para ela com o que é, com que letra se escreve casa. Porque ela já está fazendo uma pergunta que indica que ela acha que é possível que o mesmo som tenha duas representações na escrita. Então, bom, o caso é com S, não é preciso dizer para ela pensar, porque ela já deve ter pensado, já não deve ter encontrado resposta, né? Ou pedir para ela perguntar para um outro colega. É muito mais simples dizer logo de uma vez, né? Qual é a letra correta. Ao passo que se uma criança está, por exemplo, produzindo o nome de um colega com um conjunto de letras móveis, porque ela ainda não está alfabetizada, e ela, o caso da primeira que pergunta se casa é com S ou com Z, já estava alfabetizada, obviamente. Mas essa outra agora, que é deste exemplo que eu estou dando, é uma criança que ainda não está alfabetizada, conhece apenas o valor sonoro de algumas letras, e tem que escrever o nome do seu colega, porque essa é a proposta, por alguma razão, que faça sentido lá na sala de aula, né? Bem, se a proposta é que ela produza, e ela pergunta por insegurança, não é o caso de dizer com que letra é, né? Ou escrever para ela copiar. O caso é de ajudá-la a pensar, dizer, ah, será que o seu nome não ajuda a entender qual é o dele? Veja bem, então, dando dicas para que a criança possa, então, ir percebendo que ela pode ter alguns sinais, alguns indicadores ali para fazer uso, quando ela não sabe, tem que fazer uma escolha, né? Então, dar ou não a informação depende do critério que é a própria criança, o critério é o conhecimento que ela já tem ou não, né? Em relação aos agrupamentos de crianças, assim, é... todo conhecimento que hoje a gente já tem indica que nas situações de alfabetização inicial, que são essas de aprender a ler, lendo textos e escrever, escrevendo textos, o mais produtivo, o mais potente, o que vale mais a pena é que as crianças trabalhem em pares próximos, né? Em duplas, eu prefiro sempre em duplas, mas, enfim, tem professores que têm outras preferências. Eu acho dupla mais administrável ali entre as próprias crianças e nós, professores, para darmos assistência a elas, né? Então, se elas têm conhecimentos próximos, mas não idênticos, é possível que a composição seja potente ali, a composição do agrupamento seja potente, né? Por quê? Porque vai fazer com que elas troquem informação entre elas e possam produzir aquilo que a atividade demanda, seja uma leitura de uma parlenda conhecida, ou seja, a escrita de uma lista de títulos de história, enfim. Bom, é junto com um mais ou menos como eu, mas que sabe coisas diferentes que eu poderei produzir de maneira mais potente, né? Muito diferente do que fazem alguns professores, que é colocar as crianças já com escrita alfabética, né? Já alfabetizados, então, para ajudar os que não sabem. Isso nada tem a ver com trabalhar em agrupamentos potentes que se pretendem produtivos para a aprendizagem das crianças, né? O que sabe ajudar o que não sabe, não tem nada a ver com o que a gente está falando, que seria isso dos agrupamentos produtivos. Então, por exemplo, colocar crianças que já conhecem vários valores sonoros de letras, com crianças que conhecem poucos, ou ainda não conhecem, é potente porque uma vai vendo que o critério da outra é diferente do dela, e isso pode ser um dispositivo de aprendizagem, né? Agora, claro que é preciso também tomar conta de outros aspectos que não sejam só o conhecimento ser compatível, próximo, porém diferente, mas também os estilos cognitivos das crianças, as características de personalidade, porque às vezes uma criança é muito mandona e aí a outra acaba se submetendo, isso não é produtivo também, né? Para esse trabalho de alfabetização inicial com agrupamentos potentes, produtivos, que podem promover avanços na aprendizagem, eu tenho dito que meia hora por dia numa turma de primeiro ano é suficiente para trabalho com atividades voltadas para a compreensão da escrita alfabética, né? Nos outros momentos da rotina, que não são essa meia hora que eu me refiro, né? Que pode ser meia hora, mas pode ser 20 minutos ou 40, depende da proposta, Há muito que se fazer, que tem a ver com não só o trabalho restante de língua portuguesa, que tem muita coisa a ser feita, além dessa reflexão sobre a escrita alfabética, que é específica do período que as crianças ainda não se alfabetizaram, não é? Tem todo o trabalho de leitura diária para as crianças, de diferentes textos, né? Que eu tenho sugerido sempre que sejam pelo menos três textos literários e dois textos não literários, tipo notícias de interesse, verbetes de curiosidade, como você sabia, textos informativos de um modo geral, que são importantes de garantir na rotina, porque as crianças vão aprendendo sobre as diferentes formas da linguagem, tanto nos textos literários como nos não literários, que são formas diferentes da linguagem se manifestar, assim como as características dos gêneros, enfim, muita coisa, né? Além disso, tem todo o trabalho de manuseio dos livros, de empréstimo para levar para casa, para poder realizar leituras lá em casa da maneira que for possível, com a família ou sozinho, enfim. Tem os projetos outros todos, da onde, inclusive, se sugere que saiam ideias para essas atividades específicas de alfabetização inicial, né? projetos que estejam em andamento, que sejam relacionados até com outras áreas de conhecimento, se for o caso, não necessariamente, e tudo mais das outras áreas, como matemática, ciências, história, geografia, arte, educação física, né? Quer dizer, cabe tudo na rotina se a gente tiver um critério de planejar aquilo que esteja compatível com o conhecimento que as crianças têm, com aquilo que elas podem aprender e que precisam aprender, né? Um planejamento que seja indicativo de quais serão os agrupamentos que serão acompanhados mais de perto, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, porque não adianta a gente querer acompanhar todas as crianças o tempo todo, que não é possível, né? O critério é sempre a criança. Não é a apostila, não é o livro didático, não é a planilha de Excel, de desempenho que tem que preencher, não é o pai que quer isso ou quer aquilo, né? O critério é a criança. Eu acho que a escola, cada vez mais, tem que assumir o desafio de tomar para si isso de que o critério central na aprendizagem é a criança, né? Ou adolescente, jovem, se for a escolaridade adiante. Inclusive, estabelecer um diálogo com os pais a esse respeito para ajudar os pais a compreenderem que as questões que se colocam são de outra natureza que não aquele afã que muitas vezes eles têm de fazer seus filhos chegarem na frente numa disputa, sabe-se, Deus lá, pra quê, né? Então é isso. Espero ter ajudado um pouquinho e em outros momentos a gente pode conversar um pouco mais a esse respeito e a respeito de outras tantas coisas, né? que assunto é o que não falta quando se trata de alfabetização inicial.